Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que fazia muito tempo que eu não gravava e que eu tava morrendo de saudade de trazer aqui pra vocês Que é mostrando as novidades lá da José Paulino no Bom Retiro aqui em São Paulo Por conta da gravidez eu acabei parando um pouquinho de ir lá, de comprar roupas, enfim, porque afinal né, foi uma fase aí que eu tinha que usar roupas um pouco maiores Acabei procurando mais em lojas especializadas em moda gestante Mas agora que o corpinho está voltando ao normal, aos poucos, porque ainda temos aqui a irmãzinha de Giovanna que não quis sair muito Ela tá regredindo aqui, tá com 3 meses de gravidez, sabe, barriguinha assim Mas a barriguinha tá voltando ao normal Então já deu pra dar um pulinho lá na José Paulino, lá do Bom Retiro E aí eu trouxe algumas peças, algumas novidades das lojas que são minhas parceiras aqui do canal Pra compartilhar com vocês, vocês também estavam com saudade Lá no Instagram sempre tinha comentários de vocês perguntando quando que eu vou voltar os looks, as novidades lá do Bom Retiro E cá estou pra compartilhar o que tem de novo por lá Começando pela H2 Jeans, que vocês sabem que eu amo Eles sempre tem peças jeans assim, lindas, super de qualidade e modernas E aí eu trouxe 3 peças de lá Começando por essa calça jeans, lá da Black Jeans Essa daqui é preta, mas eles também iam receber essa mesma calça Em tom de jeans mesmo, no azul jeans E ela é uma calça jeans preta, skinny E sabe qual que é o pulo do gato dessa calça, gente? Tanto pras recém-paridas, tipo eu Como também pra quem quer dar aquela desenhada no corpo Aquela modelada que nós mulheres sabemos que faz toda a diferença Chapar a barriga mesmo Porque, gente, ela vem aqui dentro com um segredinho Que é uma cinta Tipo cinta pós-parto Isso que é legal pra quem acabou de ter bebê que nem eu Tipo a cinta pós-parto Olha, tem aqui os colchetezinhos Pra fechar E ela prensa a barriga Ela simplesmente coloca tudo no lugar Deixa a barriga chapada mesmo, lisinha Então é muito legal Ela é uma cintura média pra alta Quase alta, sabe? E ela fica linda no corpo Ela também é modelo levanta-bumbum Olha, aqui por trás na costura Vocês conseguem perceber isso E essa calça, ela tá saindo por R$97,00 no varejo E R$87,00 no atacado Lembrando que o atacado é a partir de seis peças E... linda Super vale a pena Não só pra quem acabou de ter neném Como pra quem quer dar aquela desenhada no corpo Fica a dica pra vocês A próxima calça, gente É uma calça modelo jogger Essa daqui sim Do azul jeans E é uma lavagem que eu gosto bastante É um azul escuro E que forma como se fosse um degradê E aqui na parte de baixo Ela tem tipo um punhozinho, sabe? Que fica assim de elástico Mais justinha Muito linda Essa daqui também é da Black Jeans E mega confortável A proposta dela é ser uma peça bem confortável mesmo Que é muito legal agora pra essa fase pós-parto Mamãezinha Que a gente começa a apresar muito mais Pelo conforto realmente das peças Essa daqui ela tá saindo por R$105,00 no varejo E R$87,00 no atacado Também é linda Super moderna Gostei bastante E por último, gente Uma peça que eu estava morrendo de saudade Fazia muito tempo que eu não usava aí Pelo lance da barriquinha Que é... Pera aí, deixa eu arrumar ela Que é macacão, gente Olha que coisa mais linda Esse macacão Jeans Esse daqui já é numa lavagem assim De jeans mais clara Vocês percebam que eu trouxe um de cada cor Que é realmente pra variar um pouco Porque eu já estava enjoada das minhas roupas Usando sempre as mesmas roupas E é um macacão estilo jardineira Porque olha aqui na frente como que ela é Assim, olha Bem jardineirinha mesmo Tem... Ah, a diferença desse daqui É que o bolso não é na frente Ele tem o desenho do bolso Mas o bolso ele é por dentro Tá vendo? Olha Ele fica aqui por dentro Pra dentro do corpo É legal pra guardar celular Se você for num lugar aí Que não pode ficar com o celular muito à mostra A gente que aqui de São Paulo Sabe bem como que é isso Você coloca o celular ali por dentro Não vai ficar dentro do peito, sabe? Mas vai ficar por dentro escondidinho E ele é muito confortável Esse macacão, gente Muito confortável mesmo Ele fica mais larguinho aqui Nessa parte da frente aqui da... Ah, na parte aqui da frente da gente mesmo E super gostoso de usar E combina com tudo Dá pra fazer vários looks assim mais moderninhos Eu coloquei ele com uma blusinha assim Estilo cropped de manguinha Ficou uma graça Dá pra usar de manga comprida Com topzinho de renda por baixo Ou uma t-shirtzinha assim mais comprida Enfim, dá pra fazer mil e uma combinações Dá pra usar assim também com uma alcinha Sem colocar, sem prender Também fica bem descolado E esse daqui ele tá saindo por R$150,00 no varejo E R$120,00 no atacado Próxima loja pra compartilhar com vocês É a Clarice A Clarice Modas Que eu também super adoro a loja Adoro as peças É super parceira aqui do canal E eles estão agora com uma coleção de inverno muito linda Eu trouxe essa calça de suede Ela é assim skinny, bem justinha E eu trouxe no marrom Ela tem os botões aqui bem bonitos Deixa eu fechar pra vocês verem Olha só, ela tem os botões assim metalizados Super linda mesmo Aqui na frente tem essa faixa Que acompanha desde lá de cima até embaixo Essa faixa assim na frente Estilo calça de montaria E aqui também tem essas faixinhas assim laterais Na altura do joelho Finalzinho da coxa Comecinho do joelho Também dá um ar assim bem despojado Bem estilo calça de montaria E ela é de suede Então é muito quentinho Olha, por dentro É um material bem gostoso Bem confortável também E tinha disponível em outros tons Se eu não me engano no preto E um tom de mostarda assim Mais claro que esse tom de marrom São cores bem invernais Cores assim que casam bem com a época do ano Atrás tem bolso E na frente também, olha Tem esse bolsão aqui Dá pra colocar celular Se quiser colocar um batom Alguma coisa Enfim Tem quatro bolsos aqui na calça E essa daqui Deixa eu ver o valor Essa daqui tá saindo por R$80 Lá na Clarice Modas E aí junto com ela Eu usei essa blusinha Essa regatinha De lãzinha Super gostosa De gola alta É legal porque dá pra usar Em dias assim Tipo meia estação Que não tá nem tão frio Nem tão calor Você usa só ela E dá pra usar também Em dias mais gelados Aí você joga um casaco por cima Uma blusa assim De lã por cima E fica super quentinha Super ok E é linda Olha Ela tá nessa combinação de cores De marrom, preto e bege Mas se eu não me engano Tinha em outras opções De cores também E essa daqui tá saindo por R$50 Lá na Clarice Ficou linda com essa calça Que eu trouxe De suede marrom Mas com uma preta Uma calça bege Ou mesmo uma calça jeans Fica um arraso Super combina Fica assim bem Descoladinha também E a última peça que eu trouxe Lá da Clarice Como vocês sabem É a minha peça favorita Inclusive da loja Que lá eles tem Macacões maravilhosos Foi um macacão Esse daqui na cor branca E ele é assim Olha De manga Tipo no cotovelo Manga 3 quartos Deixa eu mudar aqui a iluminação Agora dá pra enxergar melhor Olha É assim A manga no cotovelo Tipo manga 3 quartos mesmo Aí tem o botãozinho Olha Aqui do lado E esse detalhe da fitinha Que dá pra você trazer aqui em cima Prender E fica mais charmosinho Sabe Fica um detalhe a mais aqui na manga Tem golinha E ele é de botão Olha Tem o zíper aqui Na parte da cintura Pra fechar né E na parte de cima É de botão O que pra mim É super interessante Afinal estou amamentando a Gi Então é uma peça prática Pra eu usar com ela Se ela chora Quer mamar É só desabatuar E tá fácil de dar mamar pra ela Uma coisa prática também Pra essa minha fase E o tecido é super gostoso Ele é de viscolhinho Então não é um tecido Nem muito quente E nem gelado É ótimo pra esse tempo Meio doido Que a gente vive aqui em São Paulo Que às vezes está calor Às vezes está frio Então é uma peça bem meio termo Se ficar um pouquinho mais gelado Joga um blazer por cima Um casaco Uma blusa jeans Dá pra montar vários looks E fica muito, muito, muito lindo A calça ela não é skinny Também não é flare Ela é uma calça reta Assim, olha A parte de baixo dele Fica bem elegante É um corte bem elegante E eu gostei bastante E tem outras cores também Se eu não me engano Ia chegar no verde militar E no rosê Que são opções também Super coringas aí Combinam com tudo E essa peça está saindo Ah, e tem bolsinho aqui Olha, na parte do busto aqui E aqui também, olha Ah, e tem cinto aqui também, olha Tem o cinto Opa Aqui Que é pra deixar o macacão Bem acinturadinho Na foto vocês conseguem ver melhor Como faz toda a diferença O cinto E esse daqui está saindo Por R$100 Lá na Clarice Modas Que fica na mesma galeria No mesmo espaço Que é a H2 Jeans Então é bem prático Você vai em uma loja Já está a outra ali do ladinho O pessoal todo se conhece Fala que é minha seguidora Que rola descontinho De 10% de desconto Afinal, desconto Vocês usam dinheiro Pra comprar outras blusinhas Então Fala que é minha seguidora Que vale a pena A próxima loja Pra mostrar pra vocês É a Point Rouge Que já é uma loja voltada Mais pra moda executiva Pra moda social Que é muito legal Porque eu sei Que tem várias seguidoras Que trabalham em escritório Precisam de estar social Ou gostam mesmo Desse estilo de peça Desse estilo de roupa E aí Eles estão com uma coleção linda Nova de camisas E as camisas da Point Rouge São diferenciadas Elas tem um padrão Duda Lina Mas por um preço Muito mais em conta Mas muito mais em conta mesmo Começando por essa daqui Que olha que linda Essa estampa, gente Ela é toda assim No vinho Com tons de bege Marrom e branco Super de fácil combinação Dá pra combinar Com uma calça bege Uma calça preta Vinho mesmo Também fica lindo Um escarpão Vinho Enfim Dá pra fazer mil e uma Combinações diferentes E ela tem Olha Aquele detalhe Dos três botõezinhos Tá vendo? Esses três botõezinhos aqui Que ficam na altura do busto Que é ótimo Pra não ficar buraquinho Quem trabalha em escritório Às vezes fica um pouco incomodada Porque só tem um botão aqui Um botão aqui E sempre fica aquele vão ali Que você Fica incomodada mesmo Ficar vendo alguma coisa Tem que ficar ali Sempre arrumando Sempre ajeitando E esses três botõezinhos Ajudam muito nessa parte Porque fica tudo fechadinho aqui Então é bem legal É bem interessante É um detalhe bem diferenciado E essa daqui Ela tá saindo por R$89,99 Lá na Point Rouge Fala aqui a minha seguidora também Que sempre tem descontinho As meninas são demais lá Então conversa com elas E essa calça Eu trouxe pra combinar Com essa camisa Ela é uma calça marrom No vídeo tá aparecendo preto Mas é marrom, tá? Acho que dá pra ver Que é marrom, né? É uma calça marrom Social Ela tem um corte reto Não é flare É uma corte assim Bem elegante mesmo E é de dois botões Aqui, olha Na parte de cima São dois botõezinhos Zíper Fica super justinha Desenha bem o corpo Bem elegante mesmo E essa daqui Tá saindo por R$79,99 É legal porque dá pra combinar Não só com essa camisa Como com a próxima Que eu vou mostrar pra vocês agora Que é essa camisa Em tons de verde Vinho Marrom e branco Também tá aparecendo preto Aqui esse detalhe Mas ele é marrom É um tom de marrom Assim bem escuro Que super combina Com a calça marrom E a mesma pegada Da primeira camisa Também tem os três botõezinhos Aqui, olha Aqui dá pra ver até melhor Porque o botão é clarinho Então dá pra enxergar melhor E dá pra usar também Se a gente falar na primeira camisa Mas vale pra essa daqui E pra outra Dá pra usar ela De manga comprida Ou assim, olha Tem aquela mesma fitinha Do macacão da Clarice Que aí você puxa assim por baixo Prende E fica uma camisa Com a manga assim Tipo três quartos Mais curtinha Que fica linda também Legal porque dá pra usar no frio Dá pra usar no calor Se também enjoou de usar de um jeito Começa a usar assim Ela dobradinha E fica super estilosa Muito bonita Um social estiloso Sabe? Um social moderno E combina com aquela calça marrom Mas também combina com essa calça verde Linda Essa daqui é uma calça flare Já é o modelo flare Ela tem essa faixa aqui, olha Na frente Que acompanha toda a frente dela E quando chega aqui embaixo Abre a barra bem linda, olha Fica linda no corpo Super modelo mesmo Fica bem justinha em cima Bem acinturada E quando chega ali pra baixo do joelho Já na parte da batata da perna Ela abre Fica muito linda O zíper é lateral Atrás tem bolsos Assim, olha E é aquela calça pra você chegar e arrasar E tem disponível em várias cores diferentes Aqui na parte da cintura, olha Tem um trabalho bem largo Que ajuda a segurar a barriguinha também A deixar mais barriguinha chapada, sabe? Deixar assim, tudo mais no lugar Então fica linda, linda, linda no corpo E essa daqui ela já tá saindo por R$119,99 Ela é um pouquinho mais cara Mas é uma peça diferenciada Vocês tão vendo aí no corpo Como ela fica linda Como fica diferente mesmo E as duas são lá da Point Rouge E o legal das peças da Point É que não precisa passar Elas se alinham assim no corpo Maravilhosamente bem Então isso é muito prático Pra quem trabalha de social Só lavou a peça Deixa secar ali no cabide, sabe? Que aí fica mais certinho ainda E você coloca no corpo Tá tudo certo, tudo lindo Então é muito prático também Praticidade agora Aqui pra mamãe é tudo E eu gosto de compartilhar isso com vocês Por mais que eu não trabalhe de social Eu gosto de dividir essas dicas aí Porque eu sei que tem muita mamãe Que faz aí a dupla jornada Trabalha de dia Trabalha a noite com o bebê Então tudo que a gente tiver Pra poder ajudar a economizar tempo É sempre muito bem-vindo E o último look lá da Point Rouge É essa camisa aqui, olha Linda, super diferente Bem alegre Em tons de verde, azul E detalhezinhos amarelos Bem discretos A estampa é de flores E é muito linda E o tecido, gente É maravilhoso Também não precisa passar Ele é um tecido assim Bem gostoso mesmo Bem leve Mesmo detalhe aqui, olha Deixa eu desabotoar aqui Dos três botõezinhos Aqui na altura do peito Na altura do busto E linda Super diferente Super estilosa Também dá pra usar A manga comprida E a manga dobradinha Como vocês estão vendo Na foto Passando aqui do lado E aí a calça Pra combinar Eu trouxe esse modelo Aqui no azul No azul marinho Que é o mesmo modelo Da marrom Aquele modelo de corte Bem reto Também Bem acinturado Que desenha bem o corpo Também Ai eu esqueci de falar Na marrom Mas vale agora Pra azul e pra marrom Também Ela tem um bolsinho Aqui na frente Bolso que também Deixa a peça mais valorizada Mais bonita E essas duas últimas peças A calça tá saindo Por R$69,99 E a camisa Por R$79,99 E olha só Que lindas Que ficam as duas juntas As duas peças Na foto vocês veem Que a combinação Fica perfeita E são todas lá Da Point Rouge Fica lá no José Paulinho Também E todos os endereços Redes sociais WhatsApp Instagram Das lojas Vão estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra vocês Eles enviam pra todo o Brasil Se você puder Ir na loja Ótimo Porque você vai ver Vai provar Todas as lojas Tem provadores Mas se você não puder For de longe Entre em contato com eles Que elas enviam fotos Tiram todas as dúvidas As meninas são incríveis E enviam pra todo o Brasil também E lembra sempre De falar com a minha seguidora Pede desconto Chora desconto Que elas dão Tá bom E a última loja Gente É a Pepita Pepita Body Company Que também fica na mesma galeria Que é a H2 Jeans E a Clarice E eu trouxe um vestido De linha assim De lãzinha Na verdade É de gola alta Bem inverninho Manga comprida E ele é um comprimento Assim que vai Do joelho Um pouquinho pra baixo Dependendo da sua altura Em mim Ficou ali na altura do joelho Mas é um comprimento Que fica bem bonito Assim bem elegante No corpo E ele é lindo Ele deixa assim O corpo super desenhado Coisa mais linda mesmo E tem várias cores Eu trouxe no preto Porque preto combina com tudo Né E é um vestido bem coringa Dá pra você usar ele Com uma bota de salto Um escarpão Fazendo assim Um look mais elegante Um look mais Mulher sexy Sem ser vulgar Sabe Ou então Dá pra você fazer Um look com tênis Com um slipper Alguma coisa mais confortável Mesmo Mais menininha Eu fiz minhas duas combinações Pra mostrar pra vocês Como fica legal Pra usar Na primeira Eu coloquei com uma botinha De cano curto E uma bolsinha assim Bem blogueirinha Vinho Achei que ficou A cara do inverno Ficou bem elegante Bem bonita E no segundo look Eu coloquei com um tênis E uma mochilinha branca Que eu também achei Que ficou super estiloso E ótimo também Pro dia a dia Aqui na versão mamãe Uma coisa mais prática Mais sabe Vá pute vupte Rapidinha Também é uma ótima opção E esse daqui É lá da Pepita Body Companhia E tá saindo por R$89,90 E tem várias outras peças Assim bem modinha Acesse o Instagram da loja Que eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês Pra vocês conferirem Tudo por lá também E é isso gente Essa foi a minha retomada José Paulino Essas foram as peças Que eu trouxe Pra voltar aqui A produzir esse tipo De conteúdo pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado De conferir as novidades Da José Paulino Do Bom Retiro Vou trazer agora Com mais frequência Esse tipo de conteúdo Pra vocês E se vocês gostaram do vídeo Não deixem de clicar no gostei Pra mim aqui embaixo E de se inscrever no canal No botãozinho vermelho Pra vocês continuarem recebendo Todas as novidades Sempre que tiver vídeo novo Por aqui Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau